Ok, para lá, para lá, ok, estou pronto, bora. Como é que é pessoal que fala? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui para uma cena diferente, que eu não costumo fazer, acho que fiz uma ou duas vezes, e que agora está na moda, por isso um gajo tem de fazer. Hoje vamos aqui reagir a um som que já é um bocado antigo, eu sei, desculpem, mas ó, pelo que me disseram, está grande a música, está grande a vibe, tem muita dica. Vamos então aí pessoal reagir ao som Kim Barreiros, a cabritinha, Vamos aí então reagir ao vídeo dizer que esse som tem muita dica, inclusive é dicas para o Tony Carreira. Vamos lá ver então o que é que o Manu Kim fez. Aqui pronto, Manu Kim, Manu Kim, Manu Kim, Manu Kim, parece... Ok, enfim, vamos então pôr esse fone aí bem grande, já. What the fuck, eu fico ridículo com isto, parece-me atrasado. Mas já, não vou falar muito, vamos só ouvir para ver o que é que vai sair daqui. Em 3, 2, 1, pá. Ok, desajeita aí a tela, assim querido. 3, 2, 1, vai. Oh, estou a curtir, estou a curtir do vídeo. Não? Oh, vamos parar, vamos parar, vamos parar. O outro, o que é que está a passar? Oh, Manu Kim, alouqueceu. Oh, isto está muito feio. Ai, os peitos da cabritinha. Nos peitos da cabritinha. A cabritinha gosta de boa comida, boa cama e boa vida, adoro a luxo e o bem-estar. Ahn? Adivinha a hora que eu chego a casa e vai logo preparar os peitinhos para eu mamar. Oh, este aqui não para, mano. Oh, não, 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 não. Sem tudo o que tinha. Peito. Ah, jeito. Peitoado. Oh, peraí, peraí. Oh, epá. Acho que é esta a dica. Ou isso não só. Não, o meu puto Kim não fez isso. Vocês perceberam? Vou para outra vez. Hoje sou homem. Arranjei-me uma cabritinha. Passos de ex a mamar nos peitos da fofinha. What? Não. Pessoal, eu não tenho a certeza, mas digam-me aí nos comentários. Eu acho que esta é que é a dica para o Tony Carreira. Eu acho que ele também tinha qualquer cena com o fofinho. Não estou a perceber. Esperaí. Passos de ex a mamar nos peitinhos da fofinha. E aí eu acho que esta é a dica para o Tony Carreira. Nah, Kim. Não fizeste isso. Puto Kim está a matar. Puto Kim. Bro. Nah, esse gajo é mau. Primeira uma dica. Passos de ex a mamar nos peitinhos da fofinha. Vamos continuar a ouvir. Cabritinha. Agora que eu quero. Porque a cabritinha é minha. Só nos peitos da cabritinha. Eu gosto de mamar. Nos peitos da cabritinha. Eu gosto de mamar. Só nos peitos da cabritinha. Mamu. Agora que eu quero. Porque a cabritinha é minha. Só nos peitos da... Este gajo não fez isto. É para a ganda profissi para o Manu Kim. O gajo partiu a cena toda. Gandas dicas. Esteve sempre ali ó. Bem afinado. Ali naquele flow sempre. Agora essa dica para o Tony Carreira. Nah rapaz. Não fazes isto. Mandaste essa dica para o Tony Carreira. O gajo vai-te matar. Mas é a ganda dica. Agora vais é levar a resposta aqui. O Tony vai-te matar. Tipo perucai a Hollywood. Já estás a ver? É a mesma cena. Mas é a pessoa. Fé. Essa é a minha reação. Curti muito o som. É uma dada uma ganda profissi para o pessoal do videoclip. Foi a espacial música. Ganda profissi. Eu nunca falo com os videoclipos. Mas é a pessoa. É isso. Se gostaram deixem o vosso like. Deixem muito like. Comentem aqui em baixo. E se eu vir que vocês gostaram. Eu se calhar trago aqui a resposta do Tony Carreira. Não sei. Digam-me aí se vocês querem ver. Mas é isso. Fiquem bem. Até a próxima. Tchau. Oh peraí. Só uma cena rápida. Excesso de uma paródia. Estou apenas a brincar um pouco com a cena dos reais. Levem a mala. Não deem aito. Não sejam estúpidos. Por isso é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. E comentem. Deixem like. Partilhem se quiserem. E sigam-me nas redes sociais que estão aqui em baixo. É isso. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.